O dedo. Os dedos. O dedo mais que dedo dos meus dedos, Este undécimo dedo dos meus dedos, Clarividente cego entre os meus dedos, Conhece-te melhor do que os meus dedos. Mais palatos em fogo do que dedos. E súbito pergunto, o que é dos dedos? Ou mais unhas por fora do que dedos? Ou mais luva por dentro do que dedos? Percorre-te por dentro. Encontra dedos. Os dedos que por dentro de ti, dedos, Mais dentes são gengivas do que dedos, Mais palatos em fogo do que dedos. E súbito pergunto, o que é dos dedos? Ou mais unhas por fora do que dedos? Ou mais luva por dentro do que dedos? Mas eis de novo dedos, dedos, dedos. Apertando em seus dedos, ah, tão dedos, O dedo mais que dedo dos meus dedos. O dedo mais que dedos, E aí Obrigado.